Para todos, como você disse, eu estou aqui no Hospital Albert Einstein, onde o goleiro da Chapecoense, o Jacques Sulfon, está internado desde a madrugada desta terça-feira. Ele deixou Medellín na Colômbia na tarde de ontem, o avião que eu transportava fez uma escala em Manaus e chegou ao aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, por volta de meia-noite e vinte. Do aeroporto aqui para o hospital, ele veio de ambulância, deu entrada aqui por volta de um e vinte, estava acompanhado da noiva e também do médico da Chapecoense, André Sonali. Aqui no hospital, o Sulfon fará duas cirurgias, uma na coluna cervical, como você disse, na vértebra, na altura do pescoço, responsável pelo movimento da cabeça, e a outra na perna esquerda, lembrando que a perna direita foi parcialmente amputada. O primeiro dos brasileiros sobreviventes a chegar ao Brasil, mas outros dois já deixaram a Colômbia. O lateral Alan Ruschel e o jornalista Rafael Henzel estão a caminho, chegam hoje à noite em Chapecó, arrestando lá na Colômbia apenas o zagueiro Neto, que nos próximos dias também deve retornar ao Brasil.